Fala galera do YouTube, eu sou Joyce Rocha, vim aqui mostrar pra vocês hoje gente, um buraco que apareceu no meu quintal Gente, eu escutei um barulho tão forte, tão forte, aí eu saí aqui fora pra ver o que que era Só que o bicho que caiu nesse buraco, que fez esse buraco aqui, ele já tinha saído já Porque o barulho foi tão forte, tão forte gente do céu, olha o tamanho desse buraco gente Se vocês gostou, deixe um comentário aí embaixo que irei fazer mais vídeo pra você mostrando mais detalhes pra vocês, tá bom gente? E aí 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 E aí